O Brasil inteiro precisa do tráfego desses veículos, especialmente no caso do combustível. E está os caminhões carregados com combustíveis, coisas perecíveis, especialmente medicamentos, oxigênio, como a gente mostrou, e isso está sendo escoltado pelo Exército. Você viu a imagem do Exército ali agora há pouco. Está sendo escoltado também pela própria Polícia Militar, enfim, todo mundo permitindo, abrindo a estrada para que esses caminhoneiros com esse tipo de carga especial possam chegar ao seu destino final. Então está sendo dessa forma, foi uma determinação, um ajuste ali do próprio governo federal para fazer com que essas cargas consigam passar pelos bloqueios. Isso ainda são, olha, inúmeros bloqueios no país inteiro. A situação, os caminhoneiros alegam aí que se, e olha que muitos não aceitaram arredar o pé, ainda está a esse ponto. Isso ainda vai demorar uns 10, 15 dias para começar a fluir corretamente. Se eu não estiver enganada, né? Acho que é uma manifestação que a gente acompanha, é uma das jamais vistas no nosso país. Foi justa, sim, começou de uma forma justa. Infelizmente, agora, já que o movimento começa a perder força, a gente percebe vândalos se misturando aos manifestantes bons. Porque o manifestante que vai para lá para pedir a qualidade de vida melhor, para pedir um preço mais justo no combustível, para ele ter um lucrinho no frete para dar uma educação boa para os filhos dele, entendeu?